Agora há pouco surgiu um boato aqui na concentração da Estácio de Sá de que o presidente da escola, o Acir Pereira, havia sido hospitalizado. Um boato que quase matou do coração o figurinista Espinosa. Mas o Acir tá aqui, tá bem. O que que aconteceu? Que boato, hein? É, foi muito trabalho, uma consequência, é estafa. Realmente eu fui em casa, mas não teve problema nenhum. E nós já estamos aí pra se preparar pro grande navalga, estácio, vai fazer. Chiquinho, me diz uma coisa, esse ano você foi mais carnavaleixo do que figurinista, já que o Mário Monteiro viajou. Agora eu soube também que tem um outro boato de que no próximo ano você assume a escola. Conta isso pra gente. É, o próximo ano é o próximo ano, mas eu vou ficar no Estácio porque fiz amigos. Tem um presidente que é um grande amigo meu, que aliás estava muito preocupado com o boato. E, sei lá, o ano que vem é outro carnaval, é outra história. Você fica na escola? Tem muito o apoio que a Manchete tá dando a gente. Você fica no Estácio como carnavalista? Eu fico no Estácio. Tá, muito obrigada, bom desfile. Rede de Manchete, Carnaval campeão. Aqui, na área da armação, com a rainha da bateria da Estácio, a Monique Evans, que tem se declarado ultimamente apaixonada pela Estácio de Sá. Monique, essa paixão pela Estácio vem da onde? Por que essa paixão toda? Olha, eu fui convidada pela Solange pra desfilar, mas vem da quadra. Eu vivo naquela quadra, eu vou todos os dias na quadra, porque eu também fiz um baile lá. Então agora é minha família, é o Malbarato. E esse ano eu vou tentar sambar mais com o mulato, porque eu tive mais aulas com a Sandra Regina. Eu tava afim de ter no sangue essa coisa de preto, de mulato. Quem sabe eu aprendi um pouquinho. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Mostra um pouquinho agora, vai. Botiquim do samba. Alô, olha o samba. Olha o nosso botiquim. Botiquim do samba da Manchete. Hoje com o Estácio. Agora com o Estácio. Reduto do samba carioca. Xangô, Xangô do Estácio. É a memória do morro carioca. Olha ali, olha quem chegou. O nosso bicho novo. Primeiro mestre sala brasileiro. Alô, bicho novo. Olha a mulata do Estácio. Olha a mulata. Olha o samba. Olha aí. Olha. Chico Icarei. No botiquim da nossa Manchete. Nós estamos recebendo agora a moçada da Estácio. Antes de ir do desfile, eles vêm aqui fazer a mumunha. E você. E você, Chico. Chico Icarei do Carnaval Carioca. E o Carnaval 92 e os teus bailes. Olha essa gente. Em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado com estar com o bonzinho aqui no botiquim. Com esta gente incrível. Com esta gente encantadora. Com esta gente do samba. Com esta gente de samba no pé. Com a gente pra cima. Isto me toca no coração. Em segundo lugar, eu também estou muito feliz. Porque a minha escola, o Estatão Primeiro da Manqueira, a escola do povo carioca. A Leontes veio divinamente bem. Veio em cima. Veio contando em cima. E se devemos deixar, vamos ser campeões. Trio, trio pandeiro de ouro. Fazendo bodas de prata. Nesse Carnaval. Olha o nosso trio. Olha só. A Pauliceia desvairada. Olha o samba. Olha o sambão do Estatio. A Pauliceia desvairada. Todo mundo no território de Noel. Doutora Solani. Pauliceia desvairada. Levanta, Solani. Alô, alô. Alô, gente boa. Carnaval campeão. Alô, Pauliceia desvairada. Oi. Onde está saindo? Aí. Aí. No mês de Rotorporo, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com o cheiro de Nazaré. Começa com a misteza com a manilha matinal. O cheiro de Nazaré. Ih, que maravilha. Que maravilha. A procissão. Alô, Marco. Verifica o som. E como é linda. A dança em sua avenida. E o Romeiro. E o Romeiro. A implorar. Perdido a tona em golação. O quê? E vai ajudar. Oh, Virgem. Oh, Virgem Santa. Oh, Virgem. Fascista. Não entra, não. Olhar por nós, oh, Virgem Santa. Constituciramos de paz. Oh, Virgem. Oh, Virgem Santa. Caravisa, senhoras. Olhar por nós. Olhar por nós, oh, Virgem Santa. Pois precisamos de paz. Em torno da matriz. As barraquinhas com seus preguetos. Moças e senhoras do lugar. Três vestidos fazem pra se apresentar. Tem um tipo de horrores. É um boi, volta a giga. O que que tem? É um boi, volta a giga. É um boi, volta a giga. E o romeiro. E o romeiro. E o romeiro. A iguaria já produziu. É um boi, volta a giga. Comidas típicas do estado do Pará. Tem prato. Tem prato. E o que que tem? Que a vida de Nazaré proteja o espaço nessa hora importante pra nossos corpos. Passa aí. Alô. Alô, assim. Alô, está. Vai falar pra vocês o nosso querido presidente Assim Pereira Alves. Alô, assim. Obrigado, ninguém. Alô, nação São Carlesse do Morro de São Carlos. Alô, comunidade. Alô, meus companheiros. Alô, esse público maravilhoso do Marquês São Caí. Foi com muita luta que nós conseguimos trazer esse carnaval até aqui para vocês. Mas vocês aqui da São Caí merecem tudo além do nosso esforço para que nós possamos tirar aqueles momentos de sofrimento de todos vocês. Estejam certos de que a Estácio vai fazer um grande desfile. Meus companheiros, dependo de vocês. Tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz para o engrandecimento dessa nação estáciana. Fizemos alegoria. Roupa para a nossa comunidade. Agora, eu quero ver e dizer. É a velha, meus companheiros. Beleza, meu presidente. Alô, Paulinho. Segura, devagar. Alô, Gustavo. Alô, Rosalba. Trigo, mandeiro de ouro. Rogério, meu companheiro. Galera, meu companheiro. Alô, Jair. Alô, Paulo, César. Alô, meu companheiro. Alô, Patuíro. Alô, meu companheiro da Fih. Vamos lá. Vamos lá. Segura, hein, gente. Alô, Tisa. Alô, Dils. Vou bateria, devagar é de ouro. É, agora é o lugar. Vamos lá. Meu Deus, ai meu Deus, eu tenho a ferro escanear No céu da minha fantasia No frio da estátia de espilhar A brisa espalha no alto Um boquete de fogo A polícia do barulho Fazer poeira é mais E cantar minha emoção Espero que na arte do meu povo seja feliz Amor, briguinho! Eu vou me intervirar Me dar, me ver Onde você for Eu vou me intervirar Me dar, me ver Onde você for Eu vou você, eu tenho o bem Fazer o clã da canzinha O dia novo é voltar pela terra E a terra, a terra, a terra Na passarela girar Músicos, atores e escutores Vitores, corretas e compositores E o político é de país Mostrando o amor O que é o Brasil brasileiro Vitores, corretas e dança Fique com a minha feliz E assim transformaram os seus filhos sociais Eles cantaram na nossa cultura A vitória do povo glória E a riqueza do barulho Fazer vivo o movimento cultural O país da tropicária Tudo acaba em carnaval Modernismo, modernismo cultural O país da tropicária Tudo acaba em carnaval Eu vi, ai meu Deus, eu vi O arco-íris cariar No céu da minha fantasia No brilho da estátia A vitória do mar Viu o que é que tem? Ok Um pouquinho de povo Esse dia A polícia é o que já vem O brilho da estátia Ok, Bia Está aí o grito de guerra do estátio Dominguinhos Está levando ali O samba-enredo E a estátio Já está com o tempo correndo Tem dois minutos Que foi autorizado O início do desfile E a estátio está vindo aí Está vindo com garra Vamos ver Vamos com o repórter Ricardo Costalente Esse carro alegórico da estátio Representa a terra prometida Nele, olha só Foi até construído uma piscina E dentro da piscina Vai estar a destaque Dina Dina, como é que você vai conseguir Sambar dentro d'água? Olha, eu vou dar um jeito Vou fazer tudo o que eu puder Tudo, tudo O que eu puder Eu vou fazer Vou pular Vou jogar água pra cima Vou subir ali em cima Vou dar uma rebolada boa Tá? É isso que eu vou fazer A água não vai esfriar a sua animação Vai nada É a rua Não vai embora Porque você está Ela deve estar fervendo já Quando eu estou aqui dentro Ela está quente Rede Manchete Carnaval campeão O povo vibrou A Galinha Azul Magi gostou E o hip-hop confirmou Ao final do desfile A Galinha Azul Magi Vai informar a campeã do Carnaval Pelo voto popular Primeiro lugar Continua Viradouro 9.4 A Mangueira se mantém em segundo 9.2 Terceiro Abeja-Flor 8.7 No quarto lugar Empatadas Imperatriz Leopoldinense Salgueiro 8.5 Quinto lugar Caprichosos de Pilares 8.3 Sexto lugar Empatadas Leão de Nova Iguaçu Vila Isabel Que acabou de desfilar 7.7 A tradição Sétimo lugar Com 7.6 Oitavo Santa Cruz 7.5 Oito Vila Isabel Vila Isabel Vila Isabel Música A girar Música Música Atores e escutores Música Foi coeta de compositores Música Música E a riqueza do barranco nacional O abdegido ovimerודural Do país da proposa E a cabeça na mão O abdegido ovimerfrontural Do país da proposa E o bem permissão E a gente vê que eu me deu E a met adoro foi uma coisa extra se errada No céu da minha fantasia No meio das casas inter pads A mesma história joinha Porque ele morreu Porque ele morreu A poliseia espalhada Ela morreu Fazer poemas e gasta de emoção Que era assim do meu povo Ser feliz de novo E o fruto lá nas águas A ilusão me der Me der Porque você for Eu vou você Me der Me der Porque você for Eu vou você Navei o cem Navei o cem Um dia novo Encontrar pela terra Pela terra Faço uma Eu vou você Músicos Atores e escutores Que são de floresta Que são de flores Disponentes de um grande país Mancharam o mundo Eu vou ter filhos Um braço e meio Malandro bonzinho Sacar de maneiro E grande dança E de guardia feliz E assim Esse meu pai Eu preciso Acabem Santo Senão Isso Nossa cultura A beleza do Popolo E a riqueza do Para os O Que é cresci O movimento Original O país da Sônia e Caracal, os arraba e carnaval A perigo, o direito cultural O resultado chegou Os arraba e carnaval E mais de que eu vi, eu vi Ai meu Deus, eu vi uma turista de aliança O homem, o seu homem de fantasia Onde o cara da chassa, vem chegando O homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem Abolicenço, já ainda vou eu Fazer poemas e cantar em emoção Quero aqui pro meu povo ser feliz de novo E flutuar as asas da ilusão Me derrubar, me derrubar Onde você for, eu vou você Me derrubar, me derrubar Onde você for, eu vou você Lá vem o trem, lá vem o trem do Caipira Pro dia novo encontrar pela terra Que ela vem, só do mar Que que tem na passar? Ela girar, músicos, atores e escutores Visões, poetas e compositores Espoides de um grande país Mostraram o mundo O perfil do brasileiro Maranto bonito, sagaz e maneiro Que candidata, que se envolve e é feliz E assim, viria assim Me derrubar, me derrubar A nossa cultura, a beleza do povo E a riqueza do barroco nacional Onde você diz o movimento cultural No país da floreca O da carne e carnaval Onde você diz o movimento real No país da floreca O da carne e carnaval E o que eu disse? Eu vi, eu vi, eu vi Ai meu Deus, eu vi O da carne e carnaval Que beleza Que a da minha fantania Colreiro da escala Destinado A vida é espanhol O rato O poder de poe A florece da minha bailada Ela morreu Fazer poemas E cantar em emoção Será que tudo é bom? Ser feliz de novo Me planto lá na estrada da luzão Me tem legal, me dá de ver Onde você é o meu corpo Me tem legal, me dá de ver Onde você foi Onde você é o meu corpo, a terra vem o bem Tá bem, eu tenho um caixinha Onde a mão vem colocar Pela terra, pós o mar Na patarela girar Músicos, atores, estutores Vitores, poetas e compositores E correntes e fãs de país Pois são, o meu filho do brasileiro Palavra de bonita, sagrada e maneiro E grande dança, e de idade e feliz E assim, e assim E assim, transformaram os torcedos sociais E encantaram da nossa cultura A vereda no concorre E a riqueza no balanço nacional Onde você diz o movimento cultural No país da florecária Tudo a carne e carnaval Onde você diz o movimento cultural No país da florecária Tudo a carne e carnaval E onde você é o meu filho No brinquedo, com o que te pôr E você e a poliçária E a florecária 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 E cantando em emoção Onde eu quero Quero aqui pro meu povo Ser feliz de novo E vou voar as lãs A festa do meu filho E de idade e feliz Hoje você vou E nós, a senhora, você me deve dar A menina da desfalação que você foi Eu vou com a bandeira, vem o trem Fazer o trem, eu saí firma O um gigador me encontrar pela terra Eu acho que só roubar A batalha de lá O que foi, a torre sexto do rito E toda a poeta de papas e moronês E foi existir um grande país Nós caramos o outro O que é que tem? Saiu o garotinho Rojo Marçando Vem de São Paulo pra sambar no Rio Com a Estácio de Sá Estácio de Sá, as suas cores, vermelha e branca E o que é que tem? E a riqueza do barroco nacional Você é menino, você é meto cultural No país da Torre Saé, cuja cabe na mão Você é menino, você é meto cultural No país da Torre Saé, cuja cabe na mão E o que é que eu vi, eu vi Ai meu Deus, eu vi o arco e o espalhado No céu da minha fantasia No brilho da estácia, deixe lá Uma brilho da história no mar E o que é que tem? O que? Um boquê de cor E o que é que tem? A torre sexta, vai dar uma poeira Fazer poemas e cantar e ensinar Que era arte pro meu povo ser feliz de novo No brilho da nós, eu trai da luzão Militar de Deus, onde você foi Derrubo você Militar de Deus, onde você foi Eu já tô com você, ELABY DO WHÉ A ver o jeito sai fina, do dia novo encontrar, pela terra, pela terra, só do mar, a passarela girar Luz e dor, adorizei os dolores, vitores corredas de composidores, de correntes de um grande farim No trângulo, no rio do brasileiro, malandro polígico, sagrado maneiro, ingratidante, simpódia feliz e assim E assim, dois povoalados, no círculo social, em meio de estado, da nossa cultura, a berra do pocone E a riqueza do barroco nacional Poderismo, movimento cultural Nos países sobre paz, muda a cabeça de carnaval Poderismo, movimento cultural Nos países sobre paz, muda a cabeça de carnaval E quando eu vim, eu vim, eu vim Ai meu Deus, eu vi o arco-lhe Estalheado, no céu da minha fantasia Não venha dançar, se eu deixe lá A cabeça de carnaval Poderismo, poderismo, poderismo Poderismo, poderismo, poderismo A policia se espalhando, ela morreu Fazer poemas e cantar de emoção Eu quero, eu quero, eu vou ser feliz de novo E quando eu vim, eu vim, eu vim Me derrubar, me derrubar Onde você for, eu vou poder Me derrubar Me derrubar, me derrubar E quando eu vim, eu vou poder Economar né eu vim aqui Me derrubar Me derrubar, me derrubar Floriana se espalha Jornal Cancara 명en Você diz o movimento popular, no país da torre e calha, luta a carne e carnaval Você diz o movimento popular, no país da torre e calha, luta a carne e carnaval Meu Deus, eu disse que eu vi, eu vi, ai meu Deus, eu vi o arco e ele espalhar Eu tenho a minha fantasia, meu filho da estrada, a gente lá, a brilha espalha no ar Vamos lá, sim, você! O que te convenciam, na torre e cega, luta a carne e calha, luta a carne e carnaval Vamos lá, eu vou morrer, você morreu, mas que me dá a minha emoção Que era que pro meu hoje é feliz e novo, que tudo vai naisada, já é duro E de vida, me dá, me deu, onde você for, eu vou com você E de vida, me dá, me deu, onde você for, eu vou com você Lá vem o trem, lá vem o trem do Caipira Do dia novo, eu vou passar pela terra, pela terra O que que tem? Ei, ei! Na patarela girar Ele, 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 ele Muitores, atores, executores E todos poetas e compositores E foi, dizia o grande país Mas foram o outro O perfil no brasileiro Malando bonito, sagaz e maneiro Que cantidata, que se vota e é feliz E assim, e assim Transformado em torrentes sociais Olha, a Estácio de Sá tá vindo aí E o setor 11 de arquibancada Começa a agitar todo o resto da passarela Começa a fazer um balé aeróbico aqui de Palmas Olha só que coisa Olha só Tá a passarela do samba toda de pé Tá todo mundo batendo palmas É um balé aeróbico E tá contagiando até o setor dos turistas A todo mundo, olha só Olha a festa na passarela do samba A entrada da Estácio de Sá Tá agitando horrores Tá todo mundo, tá contagiando todos os setores A festa do samba A passarela pra você Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tá contagiando a passarela toda O setor 11 E o setor 4 O povo vibra A galinha azul magi gosta E o hip hop confirma Ao final do desfile A galinha azul magi vai informar a campeã do carnaval pelo voto popular Aí está Aí está Santa Cruz Santa Cruz 7.5 Santa Cruz 7.5 A galinha azul magi vai informar a campeã do Goi meu não dá direito o que gente? o nosso bolímpico, o nosso bolímpico o nosso bolímpico e assim e assim nos trocaram os conselhos sociais de milhações da nossa cultura a beleza do populaire e a riqueza do barro o Brasil e o Brasil Na revista Manchete, o super espetáculo das escolas de samba, o luxo, beleza e sensualidade do carnaval. Na revista Manchete, quinta-feira, nas bancas. Na revista Manchete, quinta-feira, nas bancas. Na revista Manchete, quinta-feira, nas bancas. Vídeo. 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 No alto, Marça Betânia, que representa a Pauliceia desvairada. Lá no alto, é o primeiro destaque da escola. E com esse julgante país, moçando o mundo, vencendo o brasileiro. Maranço bonito, sagaz e maneiro, que gasta e dança, que tem forte e é feliz. E assim, e assim, transformaram os contentes sociais. E se plantaram, pra nossa cultura, a beleza do foco. E o que que tem, gente? Olha, esse carro aí, a Petit Bronze, que é o destaque, tá com os pés cortados. Ela cortou nas vitrilhas, veja só, os pés dela, olha só, estão cortados. Ela de tanto pular, ela esbarrou na varanda de proteção e cortou os tornozelos ali na altura, tendo onde é que tá tudo cortado e sangrando. Mas nem por isso ela deixou de sambar, né? É que o revestimento é todo feito de cacos de espelho, que são altamente cortantes. Fazer poemas e cantar minha emoção. Quer arte pro meu povo, você feliz de novo. E o que que tem? De tudo, ela sabe a garotão. E tem que ir, ele, 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 ele. Zambando anonimamente aqui em frente à nossa cabine, o craque Roberto Dinamite, como componente de uma aula. Você me permite, Parreira, o grande craque, o grande artilheiro Roberto Dinamite? É, e as arquibancadas, o povão presente aqui no Marcos de Sapucaí, recebendo a Estácio, como até agora não recebeu nenhuma escola. Nenhuma escola passou aqui sob a empolgação desse povão. Realmente a Estácio está botando pra quebrar. Nenhuma, você quer dizer, nem ontem, né? Nem ontem. Correto. Essa parte, essa é a tal aula que tá o Roberto Dinamite. Mas essa parte aí, é a parte, dentro do contexto do enredo, é a parte antes da semana de arte moderna. É, essa parte clássica, né? Uma representação de como era tratado o Brasil nas artes cênicas, então, que era sempre representado pelo índio. Essas plumas aí, são relativas a isso. As artes do Brasil clássicas ao Roberto Dinamite. As artes do Brasil clássicas ao Roberto Dinamite. Me demita, me dá de Deus Onde você for, me dá de Deus Onde você for, me dá de Deus Onde você for, me dá de Deus Lá vem o Peném, lá vem o Peném, o Peném, o Caiminho Hoje eu vou recostar pela terra, pela terra A visão da escola que está levantando a menina Realmente é a primeira escola a levantar toda, toda a menina Eu só discordo de você, Barreira, porque a primeira foi a Mangueira Aí o carro da terra prometida, Canaã Nesse carro aparecem os destaques, Paulo Varelli, representando o Filho da Terra E a Angelita Guerreiro, as Filhas da Terra E a Nádia Lista também Feliz Varelli Paulo Varelli, destaque da Estácia Foi o grande responsável pelo barracão de costura e chapelaria da Estácia Aliás, uma das conquistas da Estácia Isar é que ela agora não precisa alugar mais o barracão para fazer a sua alegoria Ela foi ampliada a sua quadra aqui no Estácio, no coração do Estácio, lá no Mangue É a parte da cidade, o centro velho da cidade do Rio de Janeiro E onde o Estácio ampliou as suas instalações E hoje, além de ser a escola mais próxima aqui da Passarela Ela leva todas as vantagens A Marquês Sapucaí, para quem não é do Rio de Janeiro A Marquês está falando para o Brasil Fica localizada entre o bairro do Catumbi, o Estácio e a Avenida Presidente Varelli, no centro do Rio de Janeiro Vamos com a repórter Marta Correia, lá na Praça da Boteose Felírio com a chegada da Estácio aqui na Praça da Boteose O público recebeu a escola de pé Aliás, eles já estavam de pé há muito tempo Quando ela estava lá no início da avenida Impressionante como o público acompanhou a Estácio Agora eles deram uma paradinha, estão só esperando aquele refrão gostoso para levantar Olha só, como eles acompanham a chegada da Estácio aqui Pauliceia desvarada, provocou um delírio aqui na Boteose Paulo está aí É isso aí Marta A Passarela do Samba está toda de pé realmente Estácio fazendo um bonito desfile Olha, eu estou arrepiada com o desfile da Estácio, viu? A Belíssima, a Modelo Márcio Maxi Gabriel, que já foi em Miss Brasil E a Estrela do Carro das Flores Aí nesse carro, essa primeira menina à esquerda Foi a Fulian que mais impressionou a todos nós aqui Nessa noite Essa primeira garotinha que apareceu Perdão, beleza Não, continuando Então, disse que o prefeito do seu gabinete Lá do sétimo andar do Piranhão Viu uma obra no seu terreno E mandou que os engenheiros da prefeitura fossem lá saber o que era Quando chegaram para a surpresa geral Encontraram o acirca do presidente da Estácio Construindo seu barracão Porque ele foi a presença do prefeito E disse pro prefeito Mas o senhor queria que eu fizesse o que? Eu precisando de um terreno Terrenalizando um sopa Fez e agora parece que a prefeitura Resolveu vai doar o terreno pra ele Homologar a ocupação Esse carro foi inspirado no poema Carnaval De Oswald de Andrade Ele era um gostado de se chamar Oswald Ele queria se chamar de Oswaldo mesmo Mas deram o nome a ele em inglês Ele é um contábil, né? Aí vocês veem Maria Pompeu Que desfilou ontem e está desfilando hoje Realmente os 70 anos do modernismo no Brasil Posto aí em fantasias e alegorias Inspiradas na estética do movimento A proposta do Mário Monteiro É que o enredo fosse fundamentalmente visual E que durante os 80 minutos de escrita e da escola Transmitisse ao público toda a exclusão criativa Contida nos textos e poemas Dos intelectuais dos intelectuais do movimento de 22 Com Mário de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Manuel Brandeira, Ronaldo de Carvalho, Menotti Delphiche e Guilherme de Almeida Se trata com essa ala de Pierrot, há muito tempo você não vê uma ala de Pierrot tão natural Principalmente com o rosto maquiado No carnaval o pessoal das alas se fantasia, mas não faz maquiagem Aí é uma ler que nada É uma fantasia É uma homenagem a Manuel Bandeira É o chamado carro comédio de lato Com as figuras típicas A neguívia, o colombino E aí já a bateria aparecendo em seu esplendor Na frente da frente, Monique Evans E o primeiro casal de Messa Sala da Porta Bandeira Celminha, Sorriso e Claudinho do Estácio Nesse carro que vocês estão vendo aí O primeiro destaque lá em cima de preto e branco é Marlene Arruda, famosa destaque da Mangueira. Mas que, para surpresa minha, está muito mais solta, mais desenvolvida, mais alegre. Hoje aqui na estática, que já voltava ontem na Mangueira. Nesse enredo, dentro dessa fantasia, ela representa a Colombina. A Colombina. E aí Marlene Arruda. E é, principalmente, o Chalma Arruda, um diretor da Mangueira. E os outros destaques são Pedro Araújo, o Arlequim. Marcelo Almeida, que é o perro. Carlos Miranda, o palhaço. Lauri Prieto, Polichinelo. E Cacá Franco, Clown. Está aí. E o que que tem? Ajuda aí. A Estácio de Sá, literalmente, tomou conta da participação popular na avenida a nível de acompanhamento da escola. A todo mundo cantando com a escola. Na hora do refrão, é um balé de aeróbica impressionante. Bom, igual a Estácio de Sá, faz uma parada muito séria aí. Está saindo muito bom conta da passarela. Aí começa a grande homenagem a Mário de Andrade. Justamente, nessa ala surpresa, começa a fazer a representação de Macunaíma. O herói de Mário de Andrade. O herói sem caráter. A representação do Macunaíma está espetacular através dessa ala, né? Sensacional. E aí, esse carro, o carro louco. Gente, é o carro do próprio Macunaíma, né? Inclusive, com as mutações do Macunaíma, uma parte em cima, ela... Penachos, depois vem o monstro. O Macunaíma, um livro fundamental na literatura brasileira. O livro de Mário de Andrade, que é a representação do caráter nacional. Vamos à repórter Marta Correia, lá na Praça da Apoteose. Vai lá, Marta. Vamos aqui com a Luciana Tragendelli, que está chegando aqui, descendo no carro, com os pés todos cortados. Luciana, como é que você conseguiu desfilar desse jeito? Eu não sei, eu sei, eu estou legal. Muito esforço para fazer esse desfile. Está chorando, sofrendo muito. Eu te nomeio, eu te nomeio. Você acha que você vai conseguir andar ainda? Ah, eu não vi, eu só vi no final. Ai, amor. Espera aí, gente. Mas o que é que aconteceu? Por que você cortou assim? Eu não sei, eu sei que eu também. A gente vai ganhar esse ano, hein? Está listado. Rede Manchete, Carnaval campeão. É isso aí. É motivo mesmo para a euforia. Lá da casa. Verdadeira nem sensacional. Ela ficou tomada pelo samba e não se apercebeu o que rolava, o sangue nos seus pés. Isso é uma coisa que rola na raça. A pessoa fica tomada pelo samba e entra em uma espécie de delírio e não se apercebe do que está rolando. Já aconteceu inúmeras outras vezes com grandes fascistas. O tijolo, num carnaval que eu cobri para a antiga última hora, que Haroldo Costa, estava no júri, lá na Avenida Rio Branco. Tão deslumbrado estava com a sua dança, se projetou sobre uma armação de madeira. Quando acordou, estava no hospital Sousa Guiar. Essa ala é uma amostra da criatividade no carnaval. As fantasias super leves, que fazem um efeito de plumas voaçantes. São pequenas hastes, hastes finíssimas de poliéster com uma pluminha só em cima. E isso mexe. Olha que efeito bonito. Isso eu chamo criatividade em carnaval. Fantasia barata, sem paeder, mas que encanta a avenida e faz um belo efeito. E os componentes da escola, todos, praticamente todos, cantam. A letra do samba em reto. Isso é muito importante para a animação e para a própria harmonia e evolução da escola. Um detalhe, Paulo Stein. Há pouco, na tradição, a Terezinha Monte teve uma crise aqui de paixão pela tradição e decidiu chamar a atenção dos diretores que viam os vazios e não tomavam atitude. Nós acabamos de ver aqui em frente à cabine da Manchete, um episódio símbolo do entusiasmo e da correção que está rolando com a harmonia do Estácio. Um grupo de empurradores de carro vinha pelas laterais do desfile de volta, o que já é proibido. A escola de samba não pode voltar. Ela tem que ir sempre para frente. Então, o diretor chamou a atenção deles severamente, os colocou para frente e a harmonia, dessa forma, mostrou num só episódio a alta qualidade com que ele está exercendo suas funções. Nós estamos vendo a fundo um dos carros símbolos e movimentos mais bonitos do Estado de Saia, que é o carro, o Trenzinho do Caipira. A famosa música de Vila Lobos, que já mereceu uma lenda de Ferreira Goulart e que é uma das músicas básicas do grande compositor brasileiro. Está passando aqui de ano em nossa cabine, o Trenzinho do Caipira, e daqui a pouco vocês verão ele em toda a sua intenção. Vamos na Praça da Apoteose com o repórter Renato Chapô. A Estácio de Saia está chegando nesse momento aqui no Setor 11, perto da dispersão na Praça da Apoteose. E essa é a imagem, todo mundo brincando, todo mundo cantando o samba da escola. Mas não é desde agora não. Desde que a Estácio de Saia estava lá no começo da Marquês de Tapucaí, o pessoal aqui nas cadeiras especiais e em toda a dispersão já cantava com todo o público que estava cantando também desde o começo do desfile lá na Armação. Rede Manchete, Carnaval campeão. Ok Renato, aí o trem. Maria Fumaça. E um verso do Tren Caipira, Solto o Pum e vou à luta. Aí está o verso que é uma das marcas do modernismo. Era sem histórico, né? Naquele período de poesia parnasiana, arrumadinha, alá europeia, e apareceram, começaram a aparecer na literatura brasileira, essas liberdades. A Estácio de Saia está fazendo um desfile compacto, não tem buraco, a escola está juntinha. Aliás, essa parte da melodia é exatamente a parte da melodia do Tren dos Trenos de Mo Caipira, de Vida Logo. Música Música Adiós em seus atores E dois poetas e compositores E dois dizem, onde há de país Pois são O que é 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 Obrigado A banca é bonito, sacás de maneira Gigante dança Se tem forte e a feliz E assim Quem nasce, nós formaram os conceitos sociais Que rejeitaram com a nossa cultura a beleza do concorso E a riqueza do arroz, o poder do ouvido ali agora O poder do ouvido, o poder do ouvido Nossa senhora, estágio! O poder do ouvido, o poder do ouvido O poder do ouvido, o poder do ouvido Isso aí é o filme Descobrimento do Brasil de Humberto Mauro Homenagem ao grande cineasta brasileiro, Humberto Mauro O homem que fundou a Escola de Gataquazes E perdeu uma estética à senhora brasileira Do qual Cláudio Rocha foi seu mais fiel e talentoso seguidor O poder do ouvido, o poder do ouvido 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 Atrasa porque é uma evolução que precisa ser demorada diante da cabine de julgamento E isso cria um claro na escola e prejudica terrivelmente a agonia Vocês me perdoem, mas a dança do Messar da Porta Bandeira é essencial na escola de samba Ela tanto que merece 10 pontos Não, exato Zé Mas não precisa vir na frente da bateria É o lugar deles, porque é um lugar onde eles são alimentados de ritmos Para poder exercer a dança da Porta Bandeira Pelo contrário, é ali mesmo Eu discordo, eu discordo porque eu só estou vendo prejuízo nas escolas Nessa posição, a escola que passa, o Messar da Porta Bandeira Fora, se está na frente da bateria, ela sai muito mais compacta, muito mais homogênea E você vê a quantidade de diretores, de diretores Que não estão fazendo, estão sambando no meio de Messar da Porta Bandeira É isso que provoca Isso aqui está errado, não é uma dança do Messar da Porta Bandeira E aí é ferir alguma coisa que é fundamental É a essência da escola de samba Nós não estamos discutindo, eles têm que dançar E eu estou colocando veemensa nisso Porque o Messar da Porta Bandeira já sofreram uma campanha terrível dentro do samba Que reduziu a nota deles para cinco pontos Entendeu? Por isso que eu estou colocando essa veemensa Se as escolas não estão dando soluções para resolver esse problema, é outra coisa Agora, colocar no Messar da Porta Bandeira a responsabilidade deles Não, 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 nem de longe Essa direção deles que está dirigindo, quem permite Por exemplo, no caso da Estácio, uma quantidade imensa de diretores na frente deles Eles têm que dançar, têm que evoluir, têm que fazer apresentação Eles são um grande destaque do carnaval Deixa eu ir com o repórter Renato Chapô, lá na Praça da Apoteosa Vai lá, Renato Roberto Dinamite chegando ainda aqui na Apoteosa Cantando um pouquinho, hein, Roberto? Eu acho que a Estácio mostrou na avenida o que é o carnaval Eu acho que não adianta você vir para uma escola e desfilar Ficar dentro dos padrões, você não pode brincar E mostrar, e colocar para fora o que você está sentindo Eu acho que a Estácio se comunicou E todo mundo dentro da ala brincou O carnaval é brincadeira É brincar, é alegria E não você ficar preso a uma situação Então, a Estácio está de parabéns Está aí, mostrou E vamos à luta Obrigado Rede Manchete, carnaval campeão É isso aí, Renato E só seguindo a discussão, a Terezinha está querendo falar também Olha só, a ala já partiu A bateria que é quesito está se exibindo Mestre Salle porta-bandeira é quesito Está se exibindo e está começando a aumentar o claro É isso aí que eu me bato Olha, agora... Estão conquistando dez pontos para a escola ali Ali, olha o fotógrafo Perdeu nada E perde na harmonia Olha lá, olha só Olha o espaço que está criando Olha, eu acho o seguinte Eles precisam de espaço para se exibir E o espaço está aí Não está um espaço tão grande assim Eu acho que escolas aqui já passaram por um espaço muito maior O pessoal está parado esperando ele se exibir Celminha Sorriso Maravilhosa E Claudinho do Estácio Não é esse espaço aí que vai tirar a Estácio do páreo, não Maravilhosa Maravilhosa A coreografia perfeita dos dois É mais um momento excelente do Estácio Concordo plenamente com você, Zé Eu acho que... Não tira o brilho Eles é que estão sendo prejudicados O responsável de colocá-los ali está prejudicando a escola Eles têm que ter espaço Têm que se exibir Estão dando um show Eu não discordo nisso, não Eu acho que eles são importantes agora São dois quesitos que estão juntos E que poderiam estar separados E não criar um problema Para a harmonia da escola É isso que eu me passo Porque é bateria, quesito Mestre, sala e porta-bandeira, quesito Estão juntos ali Mas o que está acontecendo ali é o seguinte O buraco está chamando mais atenção Pela quantidade de diretores que tem ali O erro da harmonia dos diretores Aliás, o Estácio solucionou isso muito bem Já acabou o buraco E já vai embora a bateria Para se preparar para entrar no bote Agora, quem não está muito à vontade ali E é a Monique Evans Completamente contida pelo tumulto que está havendo dos diretores Que não deixam o Mestre Sábio Para a bandeira se exibir E fica em cima dela também Plenamente, por exemplo Perfeita a sua observação Está aí a Monique A Estácio está dando realmente um carnaval muito bonito Na passarela do Samba Fazendo uma apresentação exuberante E a gente fica reclamando Porque a gente quer ver o carnaval cada vez mais bonito Mais bem realizado E a função da nossa observação é exatamente essa Estragar um espetáculo, às vezes por erro de uma cabeça Que não pensa direito A gente está querendo colaborar Na crítica de construção Senão, Paulistein, a bateria A fantasia dela É os novos bandeirantes Simbolizando o grupo de artistas Responsável pela revolução modernista Agora o que já tem de gente acompanhando a Estácio Que não tem nada a ver com a escola Principalmente aqui perto do carro de som Tem gente demais naquela da empolgação Do bloco do arrastão Tem gente demais naquela da empolgação Que não tem nada a ver com a escola Que não tem nada a ver com a escola Que já estou bem contando Viva a terra Pelo amor Alô Dragão Porto o ar Alô Lucic Da passarela de rara Pelo amor Música Cone Peço 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 O povo vibra, a Galinha Azul Magi gosta e o Ibope confirma. Ao final do desfile, a Galinha Azul Magi vai informar a campeã do carnaval pelo voto popular. Olha só, voto popular primeiro, até agora ainda viradouro, 9.4, Mangueira, 9.2 em segundo. Terceiro, Ameda Flor, 8.7 em quarto, Imperatriz Leopoldinense Salgueiro, 8.5. No quinto lugar, Caprichosos e Pilares, 8.3, sexto lugar empatados, Leão de Novo Iguaçu e Virizabel, 7.7. Sétimo lugar, Tradição, 7.6 e em oitavo, Santa Cruz, 7.5. Mestre Maçal, e a bateria? Passou o teu som, eu esperei porque ela fez a evolução, diz aí. Bom, essa bateria, todo ano essa bateria da trabalho. Realmente a bateria da Estátua de Sá é uma bateria. Na frente o Mestre Gizzo, meu amigo, com comando, está aí a bateria. O Sr. Novo Iguaçu está rapidamente, se posicionou e está dando um show de desfile, intentando a escola com dignidade. E aí as baianas do Estácio, representando a mãe preta, um trabalho de renda e palha, com muito doxo e as plumas de coloração natural. Uma bela evolução, uma grande ala de baianas, uma quantidade imensa de componentes. Olha o músico! Música 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 As baianas estão representando o poema Mãe Preta. Música 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 No carro que vem atrás da ala das baianas, as atrizes Ângela Corrêa e Guilherma. Angela Corrêa fez a Escrava Anastácia, na Ed Manchete, Guilherma é uma ex-modelo que se revelou com a grande atriz, uma atriz de talento, né, que já teve participações interessantes em várias novelas da Ed Manchete. Olha, vem todos os seus caras aí, que levou você, lá vem o treino, 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 lá vem o treino. Música 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 Alô, capitão! A Estácio já gastou sessenta e um, sessenta e dois minutos agora do seu tempo de desfile. Música Interessante assistir aqui agora, um pandeirista, passista, pandeirista, ajudando na harmonia, botando o pessoal pra frente... É exatamente, é exatamente o Pimpolho, o trio de pandeiros da escola. Música 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 que apresentava a garçonhia e oswald de andrade cortejada por toda rapaziada a semana que a moda é a daisy miss ciclone está aí nessa ah é representando Belinda, menina, fome mais tarde Falando bonito, sagazzo e maneiro De casa e dança, de casa e de agente E assim, vira-se Transformarão seus círculos sociais E o recatório da nossa pontona A beleza do copano E a riqueza do balanço nacional Foi condenido, vou viver com o jornal Aí, em todo o seu esplendor, o carro de Victor Brecher Vai, amor de Deus O marido é todo caro E você disse que eu vim, eu vim Ai, meu Deus, eu vim voar com isso Aliás, antes, com certeza que eu não vou Por favor, por favor, por favor Vamos lá, churado Por favor, por favor Aí, já todo o clima De apresentação Desse carro aí, o carro do Bailes do Spam Esses bailes eram organizados por diversos artistas e personalidades do mundo modernista Que foi o evento mais sofisticado e concorrido dos carnavais de trem Esse é o destaque Paulo Estrega Que é uma figura já famosa no carnaval Aí, o carro do Bailes do Spam Momento maravilhoso É o modernismo se consolidando Logo atrás desse carro Tem uma ala muito pequena Só de 18 figurantes Que representam os 18 do forte Eles estão vestidos como os 18 que saíram do forte dos Copacabana É um grande momento na história brasileira Então, os tenentes revolucionários E a riqueza do maroco nacional Vamos com a repórter Viviane Lima na armação Bom, Paulo, eu não estou no botiquinho do samba da Manchete Mas estou no camarote da Avenida da Mocidade Independente de Padre Miguel Hoje a mocidade está completando 40 anos Paulinho, esse bolão que está aqui na minha frente Que eu estou com água na boca É 40 anos da... Para comemorar os 40 anos da Mocidade Mas já tem um gostinho de trino, tá, hein? A mocidade faz hoje o completo dos 40 anos de idade, né? E não há nada melhor do que no dia do seu aniversário Receber o presente maior Com a escola de samba, que é o título Esperamos que a gente faça um grande desfile hoje E consiga levar esse título para o Copacabana Miguel Professor, como é que está a escola? A escola está bem Estou muito bem administrada Um trabalho inteligente para os carnavalescos E sem querer enfrentar qualquer outra escola Nós estamos muito bem, nós estamos competindo com seriedade E acreditamos realmente numa vitória Evidentemente, carnaval, desfile de carnaval é momento Às vezes a gente está muito bem A expectativa é excelente Mas no momento acontece alguma coisa E acaba nos prejudicando Foi o caso do piratouro ontem Mas acreditamos que a sorte esteja ao nosso lado E que tudo corra bem Bom, só para dar um gostinho para vocês Gabi, mostra lá Olha aqui a quantidade de camarão que tem nesse coquetel aqui, ó Camarão, canapé e um bolo enorme para comemorar os 40 anos da mocidade Rede Manchete, carnaval campeão A partir dessa aula começa a apresentação do movimento musicalista Herdeiro, natural e direto na Semana de Arte Moderna Olha aí A Estácio vai passando por suas últimas aulas em frente à nossa cabine Um belíssimo desfile, eu quero a opinião de cada um dos nossos comentaristas Terezinha, amor Maravilhosa a Estácio, para mim é a grande campeã do carnaval até o presente momento Realmente deslumbrante, tudo perfeito, harmonia Neste sala, bota-bandeira, alegoria, destaque, fantasia de ala Parabéns a CIR, porque olha, a tua Estácio merece o título Olha, houve uma combinação de fatores que elevaram a Estácio a essa condição de candidata a campeã da cidade Esses fatores foram a limpeza das fantasias, a forma com que ela contou, o brilho com que ela contou Todo esse episódio da vida brasileira, que foi essa revolução modernista O samba funcionou magnificamente A bateria é indispensável que se fala Que tem uma sustentação, que a escola veio grande Uma sustentação perfeita O Estácio foi um deslumbramento na avenida Magnífica Estácio Que começou a ter a sua limpeza com o Oswaldo Jardim Passou pelas mãos de Rosa Magalhães Está chegando ao pódio com o Mário Monteiro Arodo Costa Olha, a meu ver, a Estácio de Sá fez a maior e melhor homenagem Que poderia ter sido feita a Semana de Arte Moderna Esse momento básico na história da cultura brasileira Mais uma vez, a Escola de Samba, como instituição, como entidade Presta um serviço à cultura brasileira Trazendo para um público incalculável Entre o que está presente e todos que nos veem e ouvem Trazendo essa história da Semana de Arte Moderna Através dos seus personagens, através dos quadros dos seus pintores Dos livros dos seus escritores E a Estácio de Sá fez isso com competência O que é o mais importante Fez com competência, fez um desfile irretocável Com o samba que funcionou às mil maravilhas Com todo mundo cantando, contagiando ao ponto Presente nas arquivancadas e nas cadeiras De maneira que, sem a menor dúvida A Estácio de Sá se credencia De maneira definitiva Ao primeiro lugar O desfile deste ano É uma fortíssima candidata Sem a menor dúvida Roberto Barreira Olha O enredo é oportuno Agora, o talento de desenvolver o enredo De transcrevê-lo em todas as fantasias das alas E nos carros Realmente É uma obra de gênero Realmente O carnavalesco Não teve só sorte, não Ele teve e foi muito talento E desenvolveu esse trabalho com perfeição Magnífico Mestre Marçal Realmente Estácio de Sá Terra de maior fio, mano A Estácio veio Vem pra mostrar por que veio Tá aí Belíssimo desfile Uma escola compacta Bateria arrebentou Meu compadre Cis Mais uma vez Parabéns Desfile quando a Estácio Subiu até agora o da Mangueira E o Dominguinho Do Estácio está saindo aí Com muita euforia O rei do Ouriço O Dominguinho é o rei do Ouriço O Ouriço é uma forma do cantor Nos intervalos do canto Dar uma animada Se comunicar com o público Então se tivesse um troféu De comunicação com a plateia O Dominguinho do Estácio Seria levado Fácil, fácil E aí, olha o público Como é que acompanha O fim do desfile Da Estácio de Sá A terceira escola Que desfilou Neste segundo dia Do grupo especial Ela sustentou Essa animação popular Durante todo o seu desfile E como já disse Dizeram A Marta Correia E o Renato Jacó Desde que ela pintou No início da avenida A Praça Capoteosa Estava em festa E agora Olha lá Olha que explosão Da torcida Olha Daqui a pouco A gente vai ficar sabendo A nota do voto popular A margem E pop Eu não sei não Vamos para a repórter Marta Correia Vai lá Marta Nós estamos aqui Com o Chiquinho Cantando ainda Desvairado Delirando Quanto a chegada aqui Da Estácio A passagem da Estácio Pela avenida Já dá para pensar Na Estácio campeão Eu acho que a gente Viu um desfile campeão Eu acho que a Estácio Fez um papel belíssimo Na avenida É, a Estácio de Sá Que passou No vermelho e branco Pelo menos para mim Campeão Parabéns Polo Stein Muito bem Marta Aí a festa continua Estécio Sai ovacionado E merecidamente Olha só Vai que está bonita A passarela do samba Pela avenida Dizem Pela avó Pela avó Pela avó Pela avó O que é isso? 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 O que é isso?